Nós vamos ter uma reunião do Diretório Estadual no dia 23 e 24. Nessa reunião nós vamos pautar a executiva, aliás, a direção do partido. Vai analisar o que diz o estatuto e nós vamos aplicar aquilo que diz o estatuto do partido. O PT é um partido disciplinado. O PT não tem dono. O PT pertence a um conjunto, vamos dizer assim, um sentimento da população. O PT foi criado para defender os interesses da coletividade. Uma sociedade mais justa. Então não dá a gente montar uma estratégia política eleitoral para tentar conquistar o maior número de gestões e ter um deputado ou outro do PT que vai lá para se associar a um adversário da estratégia do partido. Pode dar certo um negócio desse. Então nós vamos pautar, vamos discutir e vamos notificar esses parlamentares por base no que diz a disciplina partidária.